A vida e a natureza Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo espécies animais E tudo que se planta colhe o tempo retribui o mal que a gente faz Onde a chuva caia quase todo dia já não chove nada O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pico d'água Quanto ao futuro inseguro será assim de norte a sul A terra lua semelhante à lua o que será desse planeta azul O que será desse planeta azul O rio que desce às encostas já quase sem vida parece que chora No triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora É tempo de pensar no verde e regar a semente que ainda não nasceu Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus Onde a chuva caia quase todo dia já não chove nada O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pico d'água Quanto ao futuro inseguro será assim de norte a sul A terra lua semelhante à lua o que será desse planeta azul O que será desse planeta azul O rio que desce às encostas já quase sem vida parece que chora Assim que chora no triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora É tempo de pensar no verde e regar a semente que ainda não nasceu Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus Onde a chuva caia quase todo dia já não chove nada O sol abrasador rachando o leito dos rios secos sem um pico d'água Quanto ao futuro inseguro será assim de norte a sul A terra lua semelhante à lua o que será desse planeta azul 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 Onde a chuva é esse planeta azul Onde a behalf da guitarra